Música Vamos lá, hein? Assim Como um dia triste Não tem calor A Paris Que sempre o amor É verdade, é bom É muito bom Você foi Para muito longe Partiu Destruindo todos O sonho é que o bar Estou sempre esperando Para dizer Que apesar da pausa Estou sempre a mais Boa Estraga o que eu Estraga o que eu Estraga o que eu O que eu Estraga o que eu Estraga o que eu Estraga o que eu É nóis Garneta Beb na ilha Garneta Beb com a nova edição TV Veracruz TV Veracruz na ilha Sucesso, você merece carotinho Cal, a figura da ilha Cal, pois mexe Tá ligado A gente tá bem aqui Vem paixão, vem morrendo Vem meter Só que ninguém vai dizer que essa noite Quero sair com você Vista o que quiser, vai dizer o que eu uso Quero te amar com a família Tô te ligando na esquina Perto da praça e um orelhão Não suportei a saudade Sem dúvida Porque o corpo ficou dependente de você Não esquece o que eu amo Diga que está sem sono E nesse abandono não vai me deixar E num minutinho se arruma E também tá lupa Pra gente se amar Vem correndo Vem me ver Tô doente sem você Meu irmê é o seu carinho Vem correndo Vem me encontrar Estou louco pra te amar Meu irmê é o seu carinho Vem me encontrar Vem me encontrar Estou louco pra te amar Vem me dar o seu carinho Vem me encontrar Vem me encontrar Vem me encontrar Salve, salve. 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 Salve, 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 salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Salve, salve. Meu nome é Marcos, eu acabei de fazer um show maravilhoso aqui na pizzaria, no estacionamento de Raimundo, aqui do Brasão, no estacionamento da Doce Mel, e espero que outra segunda-feira virá para a gente fazer essa festa maravilhosa também. Como o meu sonho é continuar cantando, eu quero continuar fazendo essa segunda-feira. Aqui na Bahia a gente chama segunda-feira sem lei. Mas é uma festa normal que toda segunda-feira as pessoas falam. Aqui a pessoa trabalha de segunda a sexta, mas na segunda já começa a festa. Então, aqui chamamos segunda sem lei e quero continuar fazendo essa festa. Estamos procurando um espaço. Se o proprietário daqui nos ceder, nós vamos continuar fazendo esse evento aqui. Se não, com certeza nós vamos procurar outro espaço para continuar fazendo essa festa maravilhosa. que são canções antigas, novas, né? De qualidade. De qualidade, né? E com certeza nós vamos continuar fazendo. Hoje foi o show de recordações, entendeu? Mas em breve vai ter outros shows e convido todo mundo da ilha, que aqui a ilha não pode deixar de ter essa festa maravilhosa. Convidamos todo da ilha a participar dessa segunda-feira. Nessa próxima segunda-feira, com certeza, vamos procurar outro espaço para fazer. Muito obrigado. Podemos falar do dono daqui? Nós agradecemos aqui o Raimundo, que é o dono aqui do terreno, do estacionamento da pizzaria Brasão. Estamos muito felizes com essa oportunidade que ele nos deu para ter esse espaço aqui. Muito obrigado, Marcos. Valeu e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.